Coloca a apresentação ali. Queria só, em nome da FH, agradecer a todo mundo que está aqui. Quando a gente teve a oportunidade de ser um dos patrocinadores desse evento, a gente pensou por uns 5 segundos. E logicamente que a gente ia fazer isso. A gente tem muito prazer e muito orgulho de participar de iniciativas como essas. E hoje de manhã, quando cheguei aqui, encontrei vários amigos, colegas de trabalho, pessoas com que eu tenho muita admiração. Eu pensei, poxa, a gente gastou 5 segundos para decidir? Foi tempo demais. Então, gente, a gente tem um tempo curto, a gente vai estar aqui o dia todo, tem outras palestras, eu vi uma grade de palestras muito bacana. Novamente, agradeço a presença de todos vocês aqui, clientes, amigos, profissionais, concorrentes. Eu acho que eventos como esses, iniciativas como essas, elas só vêm aumentar o nosso valor, o valor que a gente quer levar para nossas empresas, para nossa comunidade. Então, pessoal, obrigado. Obrigado. Alguma que interessa, né? Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Caliço, eu sou pré-venda da FH e especialista na solução fiscal, que é o nosso foco aqui. O evento, por ter um viés muito mais técnico, então não cabe aqui um pré-venda, né? Porque o pré-venda vai querer vender. Eu vou querer fazer o comercial, vou querer convencer vocês da necessidade do produto. Por ser um viés técnico, nada melhor do que trazer o mentor da solução. Então, o Sérgio Oliveira, ele que vai apresentar para vocês. Eu vou fazer só essa pequena introdução, falando um pouquinho da agenda. Então, é o desafio fiscal brasileiro. E aí vem a evolução das ferramentas para atender a esse segmento. E aí vem o DDF, né? Que é o que o Sérgio vai falar também. Mas por que a solução fiscal, gente? A gente parte dessa premissa, impostos, né? Vocês viram aqui o pessoal falando, o Marçal muito bem colocou também. Questão de carreira e tudo mais. E aí, dentro das competências SAP, quando a gente fala de Brasil, tem uma carência, tem uma necessidade específica que é a tratativa de impostos, certo? O Brasil não se assemelha a mais ninguém em mundo. Há uma dificuldade tremenda se falar nesse sentido. E aqui, por si só, o tema impostos, olhando para essa pessoa, acho que muita gente vai reconhecer, está ali na nota de 100 dólares, né? Tem já no em frente. Ele já dizia, não há nada mais certo nesse mundo do que a gente vai morrer um dia e a gente tem que pagar impostos. Então, sabe, essas duas coisas não tem como fugir. E, além disso, a complexidade do sistema tributário brasileiro, eu acho que nem se fosse hoje em dia, Heisen entenderia, né? Naquela época, ele já dizia, a coisa mais doida de entender no mundo é o imposto de renda. E olha que ele não conhecia a ECF, né? E é algo nosso aqui, tá? Então, passo a palavra aqui ao Sérgio. O Sérgio é o mentor da solução, se apresenta. E, com certeza, ele tem muito a compartilhar com vocês. Obrigado. Bom dia, pessoal. Obrigado, Camilo. Meu nome é Sérgio, eu sou gerente de pesquisa e desenvolvimento lá na FH. Estou no desenvolvimento do Gepard desde o início dele. Vou falar um pouco de história. A ideia não é falar só do Gepard. Eu queria falar um pouco sobre essa questão do desafio fiscal brasileiro. que o sistema brasileiro é complexo, acho que todo mundo aqui já deve ter ou ouvido falar, ou sofrido na pele, participado de projetos. Eu trouxe só alguns números aqui, para a gente... Só para tentar tangibilizar, assim, essa complexidade, né? Existe um estudo sobre a quantidade de horas que as empresas gastam, em média, com escrituração fiscal. Quando eu estou falando de integração fiscal, não estou falando nem desse gráfico, porque ele não tem a ver, assim, com carga tributária, o valor de impostos que as empresas pagam. Estamos falando do tempo gasto para as pessoas entregarem impostos. Isso aqui gerou um ranking. Nós estamos na última página desse ranking. E o Brasil, assim, é um país que tem a maior carga horária de trabalho. Isso tem a fonte ali, é... da Praia, o estudo da Praia, esse do Banco Mundial. Nós estamos falando em torno, aqui, de 2.600 horas por ano, em média, por empresa. Lógico, empresas grandes têm times inteiros aí para tratar desse assunto. Sendo que a média, assim, é quase 10 vezes a média mundial, em 277 horas. Trazendo um pouco aqui para o nosso mundo, eu tentei fazer um levantamento, assim, de... Qual que é o tamanho da localização Brasil, ou seja, de todos aqueles desenvolvimentos que a SAP fez para atender particularidades do nosso país, em relação a outras localizações que existem no próprio SAP. Isso aqui, assim, eu estou falando de objetos aqui, então nós estamos falando de programas, classes, estruturas, elementos de dados, enfim, o que tem lá dentro do ABAP. Para atender o Brasil, nós estamos falando de 9.600 objetos, que é mais que o dobro, por exemplo, para atender a Índia. A Índia não tem, assim, uma fama também, assim, eles têm um modelo complexo também. Mesmo assim, né, de metade, lógico, isso aqui não é uma métrica de desenvolvimento de software, né, só contar objetos, contar linha de código, mas é um indicativo, assim, da complexidade que tem. Essa parte vermelha aqui, nós estamos falando daqueles desenvolvimentos que a gente conhece, a parte de nota fiscal, a parte de geração dos SPEDs, a J1B-Tax, tudo isso está dentro dessa gama de objetos. E existe uma questão, assim, por que isso ocorre, né? É, acho que muitos aqui já viram uma situação de... Deixa eu botar a palavra. Segurar com a mão esquerda. É, assim, tem uma questão, assim, do investimento do setor público. Acho que todo mundo aqui, assim, que já foi numa repartição pública, ou às vezes num banco, escutou uma frase assim, ah, o sistema está fora, ou o sistema está lento. Lógico que isso não é exclusividade do setor público, porque também não é... não ocorre em todos os departamentos públicos. Mas o investimento nesse tipo de situação, por exemplo, a infraestrutura, o hardware, o software, daquela pessoa que está atendendo, por exemplo, o público, isso é um custo alto para o governo. A gente tem ouvido falar de dificuldade do governo de pagar as contas, de atingir o superávit, etc. E isso aqui é um custo que o governo dificilmente consegue ter um retorno daquilo. Você, né, tem um custo com mão de obra, assim, com custo de pessoal, é muito alto e sobra muito pouco dinheiro para investir. Mas, por outro lado, existe um mais moderno, dentro do cenário, assim, mundial, que seria a área de fiscalização tributária. Então, a todo momento, a gente vê notícias do tipo a Receita Federal adquire super computador para fiscalização. Aqui em Fisco Baiano, por exemplo, investe 93 milhões para corribir sua negação. Então, em todas as esferas, seja municipal, federal, estadual, em todos os órgãos também dentro dessas esferas, hoje a gente tem que prestar conta para a Esfera Federal, tem que prestar conta para a Receita Federal, tem que prestar conta para a Previdência, às vezes para ministérios, agências regulatórias, todos eles pedem informações e todos eles estão investindo em formas de automatizar e de melhorar a produtividade deles, gerando essa, aumentando essa complexidade para quem está do lado, do lado do contribuinte que tem que prestar essas informações. Isso aqui, para o governo, é muito mais fácil investir em fiscalização e aumentar a arrecadação a partir daí do que o governo, por exemplo, tentar aumentar a carga tributária. A gente sabe que hoje, por exemplo, o governo, se o governo tentar ir no Congresso lá, por exemplo, e fazer, para ter na madeira aqui, tentar juntar a CPMF, por exemplo, ele vai ter que sofrer, assim, ele vai sofrer um dos gastos políticos enormes, vai ter que ceder em um monte de outras áreas que ele não quer ceder, enquanto quando ele investe lá na Receita Federal, ele não tem que mexer em legislação nenhuma, ele só vai conseguir cumprir a lei que já existe de forma mais rápida, mais fácil, mais abrangente, autuando mais pessoas, vai aumentar a arrecadação dele sem ter que aumentar nenhum imposto a mais, né? Lógico que ele também vai fazer isso, mas... O que as empresas têm feito para tentar acompanhar essa evolução do fisco digital, que eles chamam, né? Coloquei aqui em mania do tempo, desde os anos 90, aqui, né? A gente... SAP está fazendo... SAP Brasil está fazendo 20 anos, então a gente começou aí projetos de SAP em 95, 96, aí os primeiros aventureiros, aí que entraram nessa área, assim, naquela época a gente tinha um R3, lá, versões 3.0, qualquer coisa, 3.0F. 3.0F. B. Academia. Exatamente, é. E nessa época o governo ainda não tinha, assim, estava começando ainda essa questão da digitalização, de começar a fiscalizar de forma digital as empresas. Então, assim, aqui ainda era feito um modelo clássico, aqui as empresas geravam os livros, imprimiam, encadernavam, guardavam, o fiscal ia lá, batia na porta, pedia para ver o livro, pedia para conferir as notas por amostragem, é uma capacidade de cruzamento, por exemplo, ah, você está dizendo que você comprou isso aqui no teu fornecedor, para ele conferir aquilo contra o fornecedor, ele tem que ir lá no fornecedor e também fazer, então, assim, a fiscalização existia, lógico, mas com muito mais esforço manual e muito menos capacidade, assim, de volume do que a gente tem hoje. E quando a empresa precisava fazer uma apuração, uma conciliação, uma conferência, ela usava a solução fiscal mais vendida do mundo, que é o Excel. Ele extraia informações lá do R3 e fazia essas conciliações quando necessário. a partir aqui da década de 2000, a gente continuou com uma evolução aqui do R3, passou a ter os projetos com o ICC, e aqui a gente já viu um governo, assim, já obrigando as empresas a entregar várias coisas, por exemplo, obrigações mais antigas, tipo o IN86, o IN68, que se integra, os SPEDs ainda nessa década também vieram. E a gente tinha um modelo, isso gerou um mercado muito grande, assim, de soluções fiscais. Como que essas soluções fiscais funcionavam? Você extrair informações do ICC, afinal de contas, a informação fiscal não se gera ali dentro, transmissão de notas, sua contabilidade, está tudo aqui, você extrai para cá, faz a procuração aqui dentro. Isso aqui é realmente integrado via geração de arquivos TXT. E foi em 2010, no SAP Fórum de 2010, o Cargada lançou uma solução fiscal chamada Repardo, lá no SAP Fórum, que apresentava um conceito novo de solução fiscal. Seria uma solução dentro da plataforma SAP, desenvolvida em ABAP, aproveitando ao máximo que informações estão direto nas tabelas, para fazer essa entrega de obrigações. Esse é um modelo que também gerou uma demanda muito grande, outras oprimidas, o departamento foi a primeira solução fiscal certificada pela SAP, depois disso vieram outras soluções de concorrentes também similares, utilizando o mesmo conceito de desenvolvimento. E aqui você consegue ter, por exemplo, dentro aqui do teu menu do ECC, então aqui você tem uma contabilidade, logística e tal, e aqui você tem uma, as tuas apurações que você precisa, complementando aquilo que o SPR, aquilo que o standard não faz. de forma mais recente, a SAP lançou o que a gente chama do TDF. O que é o TDF? É uma plataforma NetWeaver, então se você for pensar nessa caixinha aqui, seria uma plataforma NetWeaver, rodando em cima de um HANA, então aproveitando aí toda a capacidade, processamento, enfim, não precisa falar muito desse tema, do que é o HANA. E aqui no TDF, você também tem a necessidade de algumas complementações aqui, é onde entra também, o biblioteca também é compatível com o TDF, só que você continua com a tua informação fiscal sendo gerada aqui, no ECC, e às vezes em sistemas ligados também, por exemplo, bem comum assim, emissão de cupom fiscal, por exemplo, normalmente não é feito aqui, só que é uma informação que você precisa ter junto com a tua apuração fiscal, porque ela é parte importantíssima do teu cálculo. Então você traz essa informação via um SLT, o SLT é uma ferramenta da SAP também, aqui você tem um cenário de replicação de dados, só que assim, é um modelo infinitamente mais robusto do que a gente tinha lá de replicação de arquivo TXT, para lá e para cá, até o próprio, esse modelo de TXT, hoje em dia, também já está muito em resumo, mesmo as soluções fora da SAP, elas adaptaram, integraram, via RFC, enfim, de formas mais automatizadas, essa integração. mas o SLT é uma replicação a nível de banco, onde você define tabelas que você quer trazer desse banco relacional, aqui por exemplo, você tem um Oracle, um SQL, você vai trazer aqui para o RANA, e a partir disso aqui, você vai ter a possibilidade de ter, aqui já é um menu reduzido, isso aqui é um menu de NetWeaver, não é um menu de ACC, você tem lá também, vai ter uma solução fiscal lá dentro, e utilizando objetos, enfim, aqui você já consegue desenvolver usando as funcionalidades do RANA, as views e tudo mais. Como que funciona, vou voltar aqui nesse slide, dar um exemplo técnico aqui, você tem uma tabela aqui dentro do EFI que é a BSEG, tem os lançamentos contábeis, você precisa dela para gerar suas operações fiscais. Lá na SLT, você configura que você quer replicar essa tabela, essa tabela existe aqui com esse nome BSEG, ela também vai existir aqui, dentro de um esquema próprio, de todas as tabelas que você trouxe para cá, você vai ter essa tabela BSEG ali. Aqui no... nessa área do RANA, você vai... o TDF oferece uma... assim, você tem essa tabela BSEG, mas existe uma modelagem de dados, de views, em cima dessa tabela da BSEG. Essa modelagem, ela considera, lógico, ela vai usar algumas outras tabelas, ela vai usar um conceito aqui de tabelas shadow, como a gente chama aqui, que você poderia trazer informações de sistemas legados, e ele vai consolidar isso tudo numa view que você chama lá de lançamento contábil. Ou seja, ele dá uma... a portuguesada no nome dos objetos também, isso facilita muito, assim, por exemplo, para um usuário que está montando um relatório usando uma ferramenta tipo um Lumira, por exemplo, ele consegue, muito mais fácil ele navegar pelos objetos do TDF do que ele navegar pelos objetos tipo BSEG, BSEG, talvez em alemão isso signifique alguma coisa, mas em alemão a gente não se vê em também. Então, a solução fiscal que está aqui e as funcionalidades standard do TDF, eles olham essa view que é a view que está lá em cima nessa construção da modelagem. O que a gente vê como tendência futura? a gente vai ter um S4HANA, evolução natural do quem está com o ICC. Dentro do S4HANA você vai ter mudanças grandes, assim, alguns módulos, por exemplo, se tinha F1, CO, você vai usar lá um Simple Finance agora. A tua BSEG, ela, por exemplo, aqui você vai ter uma tabela chamada a CEDOCA que vai ter, na verdade, o detalhe do teu lançamento contável seria uma substituição da BSEG. só que você ainda precisa entregar obrigações. Só que qual que é a diferença desse cenário? Agora você vai ter um HANA, que na verdade ambas as plataformas que vão rodar em HANA, só que aqui nós estamos falando de um HANA só, para as duas. Então aqui nesse HANA você vai ter essa tabela que eu citei o nome, a CEDOCA. E você não tem mais o SLT, que você vai ter aqui, por exemplo, essa view lançamento contável, ela, lógico, ela vai ter que ser remapeada na estrutura dela para baixo para que ela chegue, para que ela leia essa tabela nova lá, que seria a CEDOCA. só que ela vai apresentar isso lá em cima nesse modelo de view lançamento contábil. Então assim, tudo tem investimento, tanto aqui no desenvolvimento da solução, desenvolvimentos próprios, desenvolvimento da SAP, desenvolvimentos próprios do cliente, para poder aproveitar tudo isso daqui em cima de uma plataforma única. aqui a gente ainda colocou um modelo proposto para essa page, é um net river separado aqui, porque em termos de processamento você não concorre aqui com o runner, mas você fica com o melhor dos dois mundos, você tem o dado online, real time, no momento que você gerou a informação aqui, você já tem ele disponível aqui para consumo aqui dentro. E, bom, a gente ainda, lógico, ainda mantendo aqui a possibilidade de informações adicionais aqui de sistemas legados comporem a tua curação. Bom, eu queria agradecer os nossos clientes que, na verdade, isso é o que permitiu que a gente tivesse essa evolução, pudesse desenvolver essa evolução de parado e estar aqui hoje apresentando isso com vocês. Agradecer a vocês também pela atenção. Meu contato está aqui, serve para o controle de ver agora. Vou pegar o controle de ver. Se qualquer coisa, estou disponível. A gente... É, eu vou estar disponível aqui o nosso cronograma, senhora, para a gente ter terminado essa apresentação em 9h45. Começou 10h. Então, acho que é melhor já passar para a próxima e qualquer coisa eu estou disponível para perguntas. Acho que agora o pessoal vai dividir em dois salvos. Agora a gente vai dividir, então, vai ter agora o Lost Track. Sim, sim, sim. Obrigado. 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 Obrigado.